Aí, tomada de frente Tô gravando aí a pedra Movimentação dos paguros, movimentação de neritina Peixe palhaço lá atrás, passeando O tempo todo aí, agora tão mais solto Tô nadando pelo aquário Assim, pra frente do aquário não tem vindo não, eles ficam lá pra trás Perto da parede lá, mas nadam pra cima e pra baixo o tempo todo Ficam brigando É, a vida deles é essa aí Por enquanto, né? É O aquário tá Ciclando ainda, ele tá estabilizado Mas, o ideal é deixar mais um tempinho aí Os bichinhos tão bem ativos Continuam Limpando o aquário constantemente Acredito eu que essa quantidade aí de Equipe de limpeza ainda é pouco Porque surgem, surgem algas Sem parar Mas, tá bom Eu acho que tem que ser assim mesmo Tem aquário aí que eu vejo que é cheio de alga Mas é bonito Também tem coral pra caramba E tal, aquela coisa, né? Vamos ver se eu vou conseguir acertar os corais aí Na hora certa Por enquanto Só esses peixinhos aí Provavelmente eu vou colocar mais É, no projeto tá Aí a neemora Corais moles Né? Ainda não defini qual é o coral que eu vou colocar Aí tem vários, né? Vai depender de oportunidade O que vai aparecer Tamanho, preço É Tudo isso aí vai influenciar Mas Quero deixar algo bem bonito Peixe que eu posso botar outros aí, ó Peixe palhaço é muito bonitinho Mas Apesar desse aquário ser pequeno Mas pra eles é grande Aquário fica aparecendo vazio, né? Mesmo que se tivesse coral ali e tal Só esses dois peixinhos aí É pouca coisa Mas vai ter mais Vamos ver aí o que eu vou colocar Quem quiser botar nos comentários as sugestões Eu Tô aí, ó O aquário tem um cubo de 40 Tem mais 10 centímetros de Samp E... Tá com 60 litros no total O certo dele é 80 Mas com substrato Pedra e tal É... De água mesmo E tem mídia, né? Essas coisas todas Que vocês sabem que tem no aquário, né? Mídias É... Substrato Pedra Aí deu 60 litros certinho de água Então é o aquário de 60 litros E... Tá aí pra... Pra ser povoado ainda Corais ainda não tô seguro de colocar agora Deixar mais tempo pra ciclar mais ainda, né? Pra... Colocar mais vida aí antes do botar coral É isso aí Quem tiver Quem tiver recomendação Bota nos comentários E aí Vamos ver como é que vai ficar Tantos aquaristas aí Botam Vídeos aí de seus aquários bonitos, né? Eu não vi Ninguém fazer assim do jeito que eu tô fazendo Mostrar ele na fase vazio Dia a dia É isso aí que eu tô fazendo Guardando pra mim mesmo Guardando aí pro futuro Pra ajudar os amigos aí que Porventura Tiverem coragem de montar um aquário desse É isso aí, galera Eu vou encerrar aqui Uma vez por semana eu vou fazer esse tipo de vídeo aqui Que aí Eu fico com o registro de... Da evolução Aonde eu vou comparar Como era E como é É isso aí Forte abraço a todos Até a próxima E aí E aí E aí